e aí galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só o que ele falou para simone enquanto isso aqui ó aí luta abrindo aqui a árvore de natal e eu bem sentadinha aqui vou dar as coordenadas para montar nossa arvorezinha aqui em fortaleza aguardem aguardem miglos oi e com a mesma listra e com a mesma cara e a mesma trança e eu mesmo canto o reposinho mix tranquilinho e para que fique tudo aqui amanhã mais um dia de reposinho e depois eu vou começar a passear lindamente não assim né em qualquer lugar não dá eu vou andar aqui em casa escadinha caminhar já fazer as coisinha leve e aí amanhã vou tirar as meias de compressão e vou e ficar sem elas é uma benção principalmente nessa cidade que é muito quente fortaleza faz um calorzinho bom né então assim dá um alívio também deixar as canelinhas de fora benção demais graças a deus pensando aqui de fortaleza e quem poderia mexer nesse cabelo e quem mexe ou não mexe nesse cabelo e aí tu acredita nisso que eu vou ficar feia eu não gosto da senhora com cor de cabelo eu achei já tá bonito e eu fico assim sim e aí gatinha bora me deixar fininha tá bonita hoje viu é tá linda hoje é porque tem farra hoje né hoje tem farra com amigos vamos nós cuidar e cacá viajou de volta para casa chegamos uma hora da matina último destino para casa agora porque a família e esses dois daqui um hora da manhã eu tenho que aguentar o tiro eu vou contar pra vocês viu é fogo é fim de festa mas é fim de viagem onde é que eu tô ó na selena aqui ó na 23 todo final de festa eu vim pra cá são decisão ó pronto já é matando a saudade ó eu conheço ela há 20 anos 20 mais de 20 né 25 25 anos na verdade 25 anos 25 anos que eu já como aqui eu já dei pra vocês e ela tá dizendo que eu vou pagar meus pecados com a Zaya aprendido no nome de Jesus Zaya mata de Deus mas você não muda né selena a carinha dela não eu vi vai te dar o seguinte eu como como aqui ela nunca fez uma promissória pra mim nunca nunca me deu um desconto de nada minha irmã eu comia fiada aqui fala fogo eu comia fiada aqui e não pagava né não pagava não eu vou passar de mês e olha só o que Simária fez com seu amigo gente ele é fino ele tem até um filtro um filtro né você percebeu que o filtro deixa a nossa boquinha mais vermelhinha assim como se a gente tivesse colocado batom entendeu isso aí é um limpetite é um limpetite artificial nós estamos fazendo um bolo aqui será que vai passar gente gente eu estou aqui fazendo um bolinho eu já disse a Lucas que se der errado a mulher vai dar certo pelo amor de Deus a palavra tem poder isso aqui a gente vai se enviar a sua cozinha está repreendido gente eu estou tão feliz de estar aqui com o Simária jura você que eu amo essa mulher e ela e eu sei que ela não é da moral assim de abrir a cozinha para todo mundo né porque é uma parte da casa muito sagrada é a cozinha né onde a gente come onde a gente se alimenta a casa da gente né Lucas total a gente recebe as pessoas que a gente realmente gosta que a gente ama e eu sempre gostei de você mesmo na distância eu sempre lhe disse isso e eu sempre falei a Carlinhos o quanto eu achava você um cara massa meu amor eu só tenho que lhe agradecer faltou tudo o Carloba cadê tudo ele vai estar acompanhando nós porque faltou viu falta o que aí pô se levantar muito legal esse liquidificador ele é bonito né achei chique viu achei chique ainda e agora vamos bater tudo tudo no 4 no 4 você gostou da roupinha que eu trago para os convidados gente assim Marta reclamou da roupa eu ainda fico passando sei lá tá passando o que foi tô chegando aqui Lucas pra poder caramba pra poder a calda entrar e ficar molinho o bolo já tá mole mas vai ficar mais eita fura aí minha filha fura eita Jesus amado ai 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 meu Brasil tá quente meu Brasil só o lado eu acho o problema é que era pra ser de chocolate mesmo eu acho que o bolo tá só o lado viu vem a vida de perto aqui olha e sabe o bolo aqui eita ela vai tapiar eu tapiei se tiver que colocar a calda no bolo porque o bolo dela solou olha isso aqui eu entendo de bolo isso aqui é bolo de pudim e a bestalhada por isso que a massa é igual eu acho que esse bolo tá solado vai aí vai aí você presta tá bom tá duro Lucas não tirou eu tô de meu bolo Lucas é não gente eu vou comer agora tá quente tá não eu vou provar contigo nesse trem se for eu me mandio logo vou se tá ruim tá duro é não calma seu resenha tá bom sai pro tudo e em seguida Simária cantou com Lucas E aí quando chega a rua que eu abro essa porta eu sinto outro cheiro quando você me toca eu vejo a mentira estampada em sua cara Vai Fala que é ruim Eu vou ficar aqui filmando Eu voltei aqui Não Agora fala É pra ver? Vai Não ri não Miserável Foi a Ivone que fez? Me pariu Não Eu fui a Ivone que fez Não Tá bom Caramba Mas tá bom Você fez? A receita que eu ensinou fui eu Agora Primeiro vez Simone Simone me ensinou Aí eu só incrementei mais um creme de leite porque pra mim eu não gosto tão doce O que você achou dessa daí? Uma das melhores sobrevesse que eu já comi na vida Eu te falo Porque eu não gosto de sobrevesse é muito doce Todo mundo que come esse trem aqui na minha casa sai doido Podia ter feito essa não era véi Eu fui inventada e faz essa pingola Você nem mostrou Nem mola é dura E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais